Maraca do Chegou, é o tempo pra gente dançar Maraca do Chegou, é o tempo pra gente dançar Cantar, 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 cantar Cantar, 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 cant Canta a cajeti por toda alegria Leão na fone da brasa e morar Canta a cajeti por toda alegria Leão na fone da brasa e morar Desde a lua que vir no ar Ela é fita, não pode dançar Canta a cajeti por toda alegria Leão na fone da brasa e morar Toca a cajeti dançando na roda Quaseimar, juntar a maracapá Canta a cajeti por toda alegria Leão na fone da brasa e morar Toca alegria, Leão na rosa e morar Desde a lua que vir no ar A merda de um reggae tocando dançar Desde a lua que vir no ar A merda de um reggae tocando dançar Desde a lua que vir no ar Fazer que fumar Maracapú solo É o tempo que a vem de dançar Cantar a canjete com toda alegria, me honrar no ar pra comemorar Cantar a canjete com toda alegria, me honrar no ar pra comemorar Beijo a lua pelo ar, é luteira tocando cantar Beijo a lua pelo ar, é marquinho tocando cantar Beijo a lua pelo ar, é marquinho tocando cantar Maraca tu chegou, é o tempo pra gente cantar Maraca tu chegou, é o tempo pra gente cantar Maracandona, o Senhor, é o meu e meuzejão Cantar a gente por toda alegria Uma brilhada que se fortes Esse chapa tem tudo, meu alegria É o meu e meuenix, eu te radio boi Deixe a lua que é no ar Maracandona, o Senhor, só para cantar Nino lar que é no ar É o meu e meu équipe Maracandona, o Senhor, esse grupo é do bairro Cultura! Morrista! Obrigado!